Bom dia, hoje é meu aniversário, tô fazendo 25 anos e eu resolvi gravar um vlog pra vocês. Hoje eu não fiz nada de especial, não vou fazer aniversário, ainda assim, não vou fazer festinha nem nada, mas eu vou sair, alguns amigos meus vão também adiantar comigo hoje, e eu encomendei o Naked Cake, e eu espero que o dia seja bem tranquilo e divertido. Então hoje eu vou gravar meu dia de aniversário pra vocês, eu já acordei, escovei o dente, lave o rosto, agora eu vou me arrumar pra ir pra academia, que eu tô malhando bem manhãzinha, são 6 e alguma coisa, e eu tô de pijama, e agora eu vou trocar de roupa, comer alguma coisa, vou malhar, então eu espero que vocês me acompanhem nesse dia do aniversário, espero que gostem, e se gostar de vlogs é só continuar assistindo o vídeo, então vem comigo! O que pronto pra malhar, o shortinho, blusinha, e sapato, e meu cabelo tá arrumado do evento de ontem, que eu fui, da Melissa, e agora eu vou comer alguma coisa, e depois eu volto. Olha, eu montei esse cenário, como é fofo, pra gravar, eu fiz DIY, DIY, e espero que vocês gostem, procurem aqui no canal, então vamos comer que eu tô com fome. E assim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hoje é o aniversário de uma leitora, ela entrou no meu Instagram, arroba Ursula Pincuuma, e pediu um beijo também, eu não sei se ela sabia que era o meu aniversário hoje, mas ela disse que era o dela e ficaria muito feliz se eu mandasse os parabéns pra ela. Então, amiga, esse vlog não vai entrar em 27, mas eu lembrei sim do seu beijo, e eu vou procurar aqui a foto que ela comentou, pra eu mandar um beijo especial pra ela, aqui no Instagram. E aí, gente, eu adoro vocês, minhas leitoras, sério, vocês são muito, muito, muito maravilhosos. O nome dela é Vitória, ela disse, ela mandou um recadinho pra mim, ó, aqui, ó. Tá vendo esse aqui grandinho? Foi ela. Vicky Félix Vitória, o nome dela. Ela falou, Ursula, amanhã é meu aniversário, gosto muito de vocês, de seus vídeos, assisto a todos. Queria que você mandasse um beijo pra mim de aniversário, por favor. Amo seus makes e seus looks. Amo, amo assistir seus vídeos. Então, Vitória, um super beijo, minha linda. Eu vi seu recado, sim, eu comentei, inclusive, lá no Instagram mesmo, na rua, o supincuma. Fico muito feliz que você seja minha leitora e que veja meus vídeos em um feliz aniversário. Que o Papai do Céu te abençoe sempre mais e que você continue sendo essa menina linda e batalhadora que você é. Então, eu espero muito, muito, muito que todas as suas sonhas se realizem. E é isso, um super beijo e feliz aniversário. Então, gente, agora eu vou malhar. Eu vou comer uns cookies no carro, né? Bora lá. Cheguei na academia, meninas, mas como eu tenho vergonha ainda de gravar vlog, eu vou tentar gravar alguma coisa com o iPhone. Então, eu espero que vocês me acompanhem agora na academia. Então, bora lá. Bem, meninas, acabei de sair da academia e hoje o treino foi pesado. Eu fiz poucas máquinas, mas eu tô muito cansada, muito suada. E eu tô começando um treino mais pesado pra ver se minha bomba e minhas pernas aumentam, né? Porque a pessoa tem que mudar. Aí, eu agora vou pra casa tomar banho, arrumar e malhar. Malhar não, minha gente, trabalhar. Então, é isso, gente. Depois eu volto quando eu tiver arrumada, banhada, tá bom? Beijos. E aí, meninas? Eu tô aqui no meu quartinho. Já tô recebendo vários parabéns no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Eu quero agradecer desde já a todas vocês que estão me mandando nesse exato momento. Parabéns, felicitações, muito amor, paz, bênçãos do Senhor, muita coisa boa. E, gente, meu quarto tá uma zona. Deixa eu fazer só um... Essa parte aqui tá bonitinha, mas agora olha o resto, viu? Olha isso, isso. Isso, isso. Gente do céu. Eu vou... Acho que a mulher vai organizar hoje, mas enfim. Vou tentar deixar umas coisas organizadas aqui. Mas eu vou tomar banho e vou trabalhar, como eu falei pra vocês. Me pediram, me perguntaram com o que é que eu trabalhava. Eu já gravei alguns vídeos mostrando. E, gente, não tem assim nada pra fazer. Grava sua rotina de trabalho. É coisa burocrática. Não tem nada assim de atrativo pra mostrar pra vocês. Eu chego no trabalho... Atualmente eu tô chegando umas 9 horas todos os dias, porque eu vou malhar cedo. Eu acordo cedo, na verdade. 6h10 eu tô levantando, tô acordando. Não, mentira. 6h10 eu tô acordando, 6h20 eu tô levantando. Aí eu, quando eu termino de me arrumar pra academia, já são quase 7. Eu chego na academia 20h pra as 7, 10h pra as 7. Se não, nada me atrapalhar. Aí depois eu volto. Chego em casa umas 8h10, 8h, 8h10, como agora. Aí eu tomo banho, me arrumo, faço alguma maquiagem. Se for... Se tiver com coragem, né, amiga? Aí eu faço a maquiagem. E depois eu vou pra empresa. Quando eu não tomo café aqui. Quando não dá tempo. Eu levo... Quando eu não tomo café e leio o pão diário. Eu vou pra uma lanchonetezinha que tem vizinha a um banco. E tomo um cafezinho lá. Aí depois eu volto pra empresa. Resolvo as coisas que eu tenho que resolver. Aí eu almoço de 12h a 1h30, 2h. E depois eu volto pra empresa e saio os 5h. E assim, não tem nada assim demais pra mostrar pra vocês. Mas minha... É assim, eu atendo clientes. Não tem como eu tá gravando isso. Porque as pessoas não sabem. Às vezes nem que eu sou blogueira lá na empresa. Então é tipo um meio invasivo. Então eu evito gravar lá quando tem gente. Mas quem me acompanha em vlog já conhece o meu escritório. E depois eu vou trazer um vídeo pra vocês. Mostrando a nova decoração. Que inclusive eu reformei tudo lá. Passei o meio de dezembro e janeiro todo em reforma. E reformei. Tá diferente lá. Pintura, piso, decoração. Tá tudo diferente. Depois eu vou mostrar pra vocês em vídeo. Eu tentei gravar o antes, durante e depois. Mas eu perdi os vídeos. Porque foi no final do ano. Eu gravei vlogs das viagens e tal. E eu pensei que eu tinha salvo no computador. Acabei que não tinha salvo. E é um bafafá danado. Então agora eu tô conversando demais. Então eu vou fazer o que eu disse que ia fazer. E depois eu volto. Quando eu chego lá eu mostro pra vocês um pouquinho. Mas assim, gravar o dia todo é meio tipo assim, chato. Não tem nada de atrativo. Então por isso que eu não gravo. Mas outras coisas eu gravarei. Tá? Beijo e até daqui a pouco. Estou pronta. Fez uma maquiagem simples. Neutra. Botei um batonzinho nude. E tô com essa roupa. Vou calçar o sapato. Tô com essa roupa. Então vamos lá que eu já tô atrasada. Cheguei na empresa. No meu escritório. Minha mãe tava aqui. Me deu um... Fez uma surpresa. Tava escondida aqui na minha sala. Me deu um presente. Me deu parabéns. Minha mãe é muito fofa. Amor. E agora eu vou trabalhar mesmo. Vou comer. E vou tentar gravar vlog com o celular que eu tô saindo. Eu não vou levar essa câmera na mão porque não dá, né? Então depois eu volto. Então, meninas, eu tô aqui no escritório. Tô esperando o meu marido que a gente vai almoçar juntos. Eu já fiz um post pro blog. Coloquei um enche-list do que eu gostaria de ganhar. Mas provavelmente eu vou comprar tudo que eu coloquei no enche-list. Mas enfim, né? Não custa nada inspirar o marido. Apesar dele não comemorar aniversários, eu... Ele me dá sempre um presente depois. Então, gente, é isso. Tô esperando ele. Ele é um pouquinho assanhada, mas é isso. Então é isso. Até daqui a pouco. Bom. É bom. O bom parece carne, né? Olha. Gente, eu cheguei em casa. Tô toda assanhada. Mas eu almocei, como vocês viram, lá no Indiano, que é comida vegetariana. Agora eu vou gravar um vídeo de DIY. E depois eu vou descansar um pouco. Eu tô muito exausta por causa do trem de hoje. Foi muito pesado. Mas é isso. Depois eu volto e mostro mais pra vocês. Agora eu vou pro meu quarto. Vou gravar o DIY aqui na minha cama, como fundo. E é isso. Daqui a pouco eu mostro o resultado pra vocês. É uma em xícaras porta-treco, sabe? Super lindas. E vocês depois procuram aqui no canal que vocês vão encontrar. Vocês vão amar, porque é inspirada no Thumbly. Acho que fala assim, que é aquele... Tipo aquela rede social que você posta fotos lindas. E tem muitas inspirações.